Ontem tive um almoço com uns amigos aqui em casa, e apesar aqui da recuperação não estar fácil, eu até estava bem, por isso a Fran perguntou, porquê que estás tão bem disposto? Bom meu amor, eu respondi, é um dia fantástico, porque vi que um dos meus parceiros e clientes tem uma campanha que está a funcionar sem ganhar ou a perder dinheiro. Mas paraquê que isso serve? Não ganha dinheiro? Perguntou ela. Bom, ele faz uma venda todos os dias, disse eu. Então quanto é que ele gasta por dia? 47 reais. E quanto é que ele ganha em cada venda? 47 reais. Hum... Então para quê? Perguntou ela admirada. Bom, se você tem esta mesma pergunta em mente, deixe-me explicar. O objetivo que você precisa de aprender é identificar um sucesso quando você tem um no seu negócio. Por isso, aqui vai a dica, tudo o que você fizer consistentemente é uma vitória. Se você continuar consistente nesse caminho, os próximos anúncios poderão dar lucro. Se você continuar consistentemente no seu caminho, os seus clientes que pagaram os 47 reais irão comprar novamente de você. Só se der um bom suporte. Por isso, independentemente de quando você ganha diretamente numa venda ao fazer um anúncio, o que conta é quão consistente no seu acompanhamento você irá ser depois de fazer uma venda. Clientes felizes compram uma e outra vez. Distribuidores felizes no seu marketing de rede compram todos os meses, ou quase todos os meses. E tudo a partir da segunda compra é lucro. Quando fazemos um bom trabalho, mesmo perdendo dinheiro nos anúncios, digo eu, ao longo do tempo você vai estar no lucro. Consistência é o que conta. Só depois é que começa o divertimento. Seja como for, este não é o local nem a hora para lhe ensinar como construir um motor de vendas, um funil de vendas. Não há tempo. E isso eu guardo para a minha equipa de marketing de rede que ensine de graça. A minha máquina se chama Projeto Aliança. E claro, é uma máquina porque inclui um conjunto de ferramentas e instruções específicas para você poder ter os lucros que você deseja. Ainda por cima, você irá trabalhar diretamente comigo e com a nossa comunidade. se isso for algo que lhe interessa, então veja aqui o link por baixo deste vídeo. E vemo-nos lá dentro. O nome é Ramon Ludvino. Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.